Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Puginagame e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, trago para vocês um mapa que se chama Corrida Extrema no Arco-Íris, alguma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, então fiquem aí. Música Vamos lá, galera. Aqui tem algumas botinhas, né? Mas eu já estou com a minha, eu já entro no mapa com a botinha. Muito louca. Se eu não me engano, esse daqui é o Checkpoint. Esse daqui eu não sei o que é. Mas vamos logo começar, galera. E detalhe nos pixel arts que estão no mapa, está muito legal. E eu espero poder mostrar boa parte dele. Está bem difícil, mas o começo é fácil, pelo menos eu acho. Porém, galera, eu não sei o que vai acontecer mais para frente. Também não sei se o mapa é grande. Mas eu vou tentar mostrar boa parte dele para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá. Opa, já vamos chegar aqui no primeiro Checkpoint. Olha só, galera. Eu estou segurando o Control, mas eu nem sei se precisa. Porém, eu estou segurando porque eu acho que quanto mais velocidade... Temos que calcular certinho o X aqui, que ela vai passar... Caraca, que eu peguei, galera. Nossa Senhora. Se a gente trisca nessa lava, perde a velocidade que vocês viram ali. Vamos lá, pessoal. Eu vou por aqui. Que eu não sei se é troll, mas os dois lados devem ser iguais, não sei. Mas eu vou por aqui porque eu gosto de ir para a direita, né? Para a direita é legal. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Ok. Eu vi que ele tinha um buraco. Dessa vez não me enganou, né? Porque aquela lava ali, a lava foi tenso, né, pessoal? Bom, deixa eu prestar bastante atenção. É muito difícil você saber se tem um buraco ou não, mas dá para notar conforme você vai avançando ou chegando mais perto. E essas viradas aqui me matam, galera. Olha só. Meu Deus do céu. Achou que eu iria cair ali, né, pessoal? Vocês também acharam. Olha isso aqui, cara. Eu tenho que passar... Uou! Chegamos, então, em mais um checkpoint. Não. O que é isso, cara? Vamos lá, galera. Pãozinha, concentra-se. Essa parte não pode ser tão difícil assim, galera. É só a gente prestar atenção. Vamos lá. Ai, 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 caraca. E detalhe que ali do lado aparecem as minhas quedas, galera. Eu já tenho três, quatro com essa. Muito bacana. Posso ficar olhando as minhas quedas, senão eu vou cair. Eu vou ficar olhando só para os obstáculos aqui. Ai, meu Deus, essa parte aqui. Essa parte que eu caí. Boa. Passamos ao que importa. Ai, caraca, eu estou na pontinha. Meu Deus do céu. Nossa, galera. Se eu passar disso aqui... GG. Uh, ainda tem lava aqui no final. Uou, passamos. Beleza. Vai, Bomberman. Caraca, que isso? Que opesidade é essa? Eu quase bati nele. Não. Nossa. Já estamos no total de seis quedas, galera. Que vacilo desse jogo, cara. Que vacilo. Mas vamos lá, vamos se concentrar aqui. Eu acho que dá para passar no meio deles. Caraca, galera. Uou. Olha isso, cara. Olha isso. Agora tem um Mario aqui na minha frente para eu bater de cara nele. Beleza. Passamos. Pelo visto, eu estou vendo um monte de buraco aqui. Uh, checkpoint. Checkpoint. Boa. Pegamos o checkpoint. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu tenho que passar entre as perninhas dele. Uou. Olha isso aqui, galera. Impossível. Meu Deus do céu. Nossa. Eu vou apanhar nessa parte. É legal. Eles deixam um buraco aqui para me cair, entendeu? Além de morrer nesse trem aqui, eu ainda tenho que fazer parkour para continuar. Fala sério, né, galera? Fala sério. Vamos lá, pessoal. Eu tenho que me concentrar. Droga. Cara, que impossível. Vamos lá, pessoal. Uh, estou passando. Estou passando. Beleza. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Uou. Uou. Olha isso, galera. Agora tem um Creeper ali, né? Beleza. Uh. Uh. Ui. Caraca. Não, 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 não. Vai. Chega no checkpoint, cara. Aquela era a pior parte de todas, pelo menos, até agora. O que que... Não, mano. Eu tenho que saltar ali, cara. Eu tenho que saltar aqui. Caraca. Legal. Eles botaram agora obstáculos para mim saltar. Bonito. Eu espero que eu consiga, cara. Por quê? Gelo. Gelo. Aquilo era gelo, cara. Uau, galera. Que OP. Para que isso, cara? Está tão bem as coisas assim? Ah. Não, não, não. Passei. Nossa, galera. Vai, Pandinha. Vai, Pandinha. Uh. Meu Deus. Pessoal, só pode ser trollagem esse mapa. Só pode ser trollagem. Não, 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 não. Vai, Pandinha. Eu tenho que saltar antes, galera. Vocês não têm noção. Como esse jogo é roubado? Não. Vocês não têm ideia qual é o problema desse mapa, cara. Não é nem saltar. É ele reconhecer que... Eu sou pró de isso aqui, cara. Ele não quer saber. Eu não acredito, cara. Eu juro que eu vou desistir, velho. Eu vou desistir. Bom, galera. Provavelmente eu... Eu devo estar muito longe do fim. E eu passei... Eu passei na quantidade de vezes que o dono do mapa caiu. Sério, cara. Eu tô muito estressada. Galera. Eu morri 56 vezes. O dono do mapa morreu 49. Ou seja... Eu não devo estar nem próxima do fim. E eu vim pelo lugar errado. Legal. Ha, ha, ha. Olá, pessoal. Vamos pelo caminho certo agora, né, Pandinha? Fala sério. Fala sério. Galera, eu tô muito estressada, cara. Eu nem vou até o fim desse mapa porque... Eu não quero ter um infarto. Sério, eu tô muito estressada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 57 quedas é muita coisa, cara. Não. Não, 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 não. 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 Sério? O quê? Meu Deus. Por favor, chega no checkpoint. Vai. Vai, chega no checkpoint. Meu Deus do céu, galera. Tem que chegar no checkpoint, cara. Não é possível. Chegamos, chegamos. Uh, uh, uh. Mais partes pra me saltar. Eu adoro saltar nesse jogo. Não, vocês têm noção do quanto é legal. Ok, ok, ok. Vai chegar aquela viradinha com obstáculos aqui. Ah, o que eu vou fazer, cara? Não, 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 não. Uh, 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 uh. Galera, olha isso aqui, cara. Ai, meu Deus. Eu tava indo. Eu tô bem. Eu vou fazer só mais esse. Porque tá OP, cara. Caramba, velho. Esse vai pra tá muito difícil. Eu vou tentar fazer só mais esse. Porém, os obstáculos aqui tá bem difícil, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não perder a velocidade. Porque perder a velocidade aqui... Ai, caraca, 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 caraca. É GG. Ai, meu Deus. Não. Vou tentar fazer só mais esse, tá, pessoal? Porque realmente tá difícil. Ah, vou me concentrar pra passar desse daqui. Tá um pouco complicado, mas nem tanto. Ai, caraca. Eu só não posso bater na cabeça desse creeper, cara. Se eu bater na cabeça desse creeper... Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero desistir, galera. Cara, é só aquela parte que tá acabando comigo. Sério. Deve ter um jeito de passar por lá sem... Sem ter que fazer tanto esforço. Vamos lá, galera. É só eu prestar atenção aqui do lado. Caraca, como é que ele coloca o obstáculo tão difícil assim, cara? Não contava com essa, né? Que eu iria saltar, né? Toma. Yes. Droga. Eu fiz besteira. Ou não. Não, galera. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu desisto. Enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Peço desculpas por não ir até o fim do mapa. Ele realmente tá muito longo e muito difícil. Se vocês quiserem conferir o mapa, eu vou deixar o link na descrição pra vocês jogarem. Digam lá quantas vezes vocês caíram. Se vocês chegaram até o fim. Não sei, galera. Digam aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo assim que possível. Beleza, galera? Não esqueçam do like e também de adicionar aos favoritos pra ajudar na divulgação. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti